Este triunfo que abre aqui uma nova frente para o Vitória de Guimarães, seguindo a palavra dos próprios, que tem a ver com o 5º lugar da tabela classificativa, apontando portanto um objetivo agora ambicioso para esta reta final de campeonato. Essa esperança ainda conquistar o 5º lugar não é fácil, há uma distância considerável para o Marítimo, que tem dado boa resposta naquilo que tem sido os desafios que tem tido pela frente, e acredito que o Marítimo também irá fazer tudo para consolidar isso mesmo. Mas bem-vindo ao jogo, a primeira parte de facto pobre, a segunda parte quem diria com 5 golos, e de facto muito diferente. O futebol é... Por três bolas... O futebol é... 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 O futebol é...